My name is DJ Sassá, me compreendês o que é, blo? Ele tá na pista pronto pro caô, naquela má intenção Sabe todas as palavras pra invadir teu coração Diz que ama, fala que adora no momento e hora certa Não é o cafajés, não é o cafajés, disfarçado de poeta Não é o cafajés, não é o cafajés, disfarçado de poeta Não sabe que ele não presta, não é o maço em que se entrega Não é o cafajés, não é o cafajés, disfarçado de poeta Não é o cafajés, não é o cafajés, disfarçado de poeta Tu sabe que ele não presta, não é o maço em que se entrega Quer beber meu whisky? Quer beber meu Red Bull? Senta no meu piro, fica no meu piro Senta no meu piro, fica no meu piro Bamba, ele dá 17, joga, tchau, tchau, tchau Bamba, ele dá 17, joga, tchau, tchau Vem mamando um, vem por mama outro Bamba, ele dá 17, joga, tchau, 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 t Ele tá na pista pronto pro caô, naquela má intenção Sabe todas as palavras, pai vai de teu coração Diz que ama, fala que adora no momento e hora certa É o cafajés, é o cafajés, disfarçado de poeta É o cafajés, é o cafajés, disfarçado de poeta Não sabe que ele não presta, é mesmo assim que se entrega É o cafajés, é o cafajés, disfarçado de poeta É o cafajés, é o cafajés, disfarçado de poeta Tu sabe que ele não presta, é mesmo assim que se entrega Quer beber meu whisky? Quer beber meu Red Bull? Senta no meu tiro, fica no meu tiro Senta no meu tiro, fica no meu tiro Vão baile da 17, joga tchacuto Vão baile da 17, joga tchacuto Vem mamã, mamã no um Pra mim você é o mais pica danado Pra mim você é o mais pica danado